Bem-vindo à Geologia da Terra, eu sou a Fabiana Richter. Bom, galera, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os iron stones, os depósitos silicosos e os fosfatos. Eu fiz um vídeo que se chamou Tipos de Rochas Sedimentares Parte 1, no qual eu falei que eu ia fazer a parte 2, só que eu decidi fazer essa parte 2 em diversos vídeos, cada um falando de um grupo de rochas sedimentares. E esse aqui é o esquemão que a gente tinha feito nesse vídeo que eu mencionei, que mostra os 5 principais grupos de rochas sedimentares, que são as vulcanoclásticas, clássicas terrígenas, carbonatos, evaporitos e o grupo conhecido como outras, que contém o tema do nosso vídeo de hoje, que são os depósitos silicosos, iron stones e fosfatos. Então, vamos começar. As rochas sedimentares, que contêm pelo menos 15% do elemento ferro, são chamadas iron stones ou formações ferríferas. E o ferro aparece na forma de óxidos, como a hematita e a magnetita, como hidróxidos, como, por exemplo, a goetita e a limonita, sulfetos, como a pirita e silicatos, que podem ser os filosilicatos granalita, charmosita e glauconita. Esses compostos de ferro são ou diretamente depositados ou criados por substituição de outros minerais. E esses minerais acabam compondo uma iron stone. E um tipo famoso de iron stone são as formações ferríferas bandadas, ou banded iron formation, que são conhecidas como bifes. Todos os exemplos do registro geológico são pré-cambrianos, ou seja, mais velhos que 541 milhões de anos. E como o nome sugere, esta rocha sedimentar é formada por bandas ou camadas ou lâminas, que se alternam entre bandas de sedimento rico em hematita e bandas de sedimentos ricos em outros componentes, como, por exemplo, siltito ou cherte. Essas formações podem se estender por quilômetros e ter espessura de centenas de metros. E agora vamos mudar um pouquinho para o nosso segundo tema de hoje, que são os depósitos silicosos. Em particular, a gente vai falar do cherte. O cherte é uma rocha sedimentar de granulometria fina composta por cristais de quartzo de tamanho silt, ou seja, microquartzo e de calcedônia. Ele pode ser formado como um sedimento primário ou como fruto de processo diagenético. Como sedimento primário, ele é formado depois que esqueletos de sílica de organismos microscópicos, como, por exemplo, as diatomáceas e os radiolários, se acumulam e formam uma espécie de lodo silicoso. E quando esse lodo silicoso se consolida no fundo de lagos ou do oceano, eles formam bandas de cherte. As estruturas finais são geralmente bandadas, por causa de variações na proporção de argila presente. Já o cherte diagenético é formado pela substituição de outro material, como o carbonato de cálcio, por sílica. Nesse caso, geralmente são formados nódulos ou camadas irregulares dentro da rocha. E nesse exemplo aqui, nós temos um fóssil de crinoide, que é um equinodermo, que tem o esqueleto feito de carbonato de cálcio, que acabou sendo substituído por sílica. O cherte é a rocha sedimentar mais dura e que tem fratura na forma conchoidal. Isso fez com que fosse utilizada pelos primeiros humanos como ferramentas. Isso há mais de 2 milhões de anos atrás. E nessa foto, você pode ver 4 dessas ferramentas que foram recuperadas de um sítio arqueológico. E, finalmente, vamos para o nosso terceiro tema de hoje, que são os fosfatos sedimentares, que são caracterizados principalmente pelos fosforitos, que são rochas que possuem concentração de fosfato de 5% a 35%, sendo que a média em uma rocha é de menos de 0,2%. E, comumente, rochas que chegam a ter essa concentração são carbonatos e pelitos, que têm o fosfato na forma de fluorapatita. O fósforo dessas rochas vem principalmente de ossos, dentes e espinhas de peixes, que absorvem fósforo disponível em solução, principalmente na água do mar. Depois que esse material é depositado e enterrado, ele passa a compor de forma dispersa rochas sedimentares clássicas e biogênicas. Agora, existe uma outra forma de fosfato sedimentar bem menos comum, que ocorre quando rochas clássicas terrígenas, especialmente arenitos, possuem em sua composição o mineral patita preservado na forma de grãos. Os fosforitos têm grande importância econômica, porque o fósforo dessas rochas é a maior fonte de material para a indústria de fertilizantes que são usados na agricultura. E esse é o fim do nosso vídeo, gente! Hoje nós falamos dos depósitos silicosos, das ironstones e dos fosfatos. Quero agradecer a vocês por acompanhar. Não esqueça de deixar os seus comentários. E se você gostou do Geologia da Terra, inscreva-se no canal! E se você gostou do Geologia da Terra, inscreva-se no canal!